Galera, tô aqui com o meu amigo Vander. Cara, a gente vai fazer um som animal aqui na Voz Storm, só que o Vander quer mostrar um recurso bem bacana aqui da Quad, que foi uma forma que a gente achou de tocar os dois juntos ou na mesma pedaleira, né Vander? É, na verdade foi o Alabama que me deu o toque desse recurso, né? Ele falou que a gente vai fazer uma adiante aqui na Voz Storm daqui a pouco, e ele disse que não poderia trazer, por conta de logística, da bagagem, a dele. Ele falou que faz um programa com os dois canais, e eu nunca tinha feito isso, ele me deu a dica para fazer, duplicar o canal, duplicar o corredor, né? Montar uma cadeia de sinal, duplicar ela, e depois selecionar uma entrada e uma saída independente para cada corredor, é isso, né? Cada um entra em um, isso aí. Sabe se dá para fazer isso com mais instrumentos, até quatro instrumentos? Na verdade você pode fazer até com as quatro, né? E se eu quiser sair em estéreo com cada uma dessas rola também? Você pode, você pode até sair também, eu não chamo, multi-out lá, né? Você pode jogar todas para o mesmo lugar, pode jogar para lugares diferentes. É fantástico esse recurso, né? Isso aí, muito legal. Então aqui a gente vai ligar as duas guitarras na Quad Cortex, e sair independente para os dois amplificadores, cada guitarra. É isso, né? Valeu a dica, irmão. Valeu. 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 Obrigado.